Olá, meninos! Olá, meninas! Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha mamãe e a gente vai fazer um vídeo muito legal que a gente passou na lojinha e eu falei Mãe, por favor, a gente tem que comprar para poder experimentar com vocês, né? Então, assim, esses aqui vão de gosto diferente Eu já expertei aqui no canal, né, mãe? A gente vai deixar aqui no link da descrição do vídeo Só que ele é um pouco maior, né? Ele é maior Ele é maior e o outro que eu não tenho, eu acho que é de melancia, né? Misturado com morango Eu acho que é morango Eu acho que é morango Você experimentou só de morango e melancia Ó, esse daqui, ele é de morango Esse é tipo berry com morango Esse daqui é tutti-frutti, né? Que vem morango, framboesa, banana, laranja E também vem mais um de morango Ah, são dois de morango É, são de dois de morango E esse aqui é apple, né? Maçã Vamos lá? Qual que a gente vai experimentar primeiro? E vamos ver quem vai fazer o balão maior Não, gente, e também quem faz o balão maior E também se for ruim Você não pode falar Tipo assim Ai, é muito ruim Você não pode falar Então, antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, né, Sabrina? É Deixa nos comentários Que a gente, tipo, de desafio que vocês querem que a gente faz De comprinhas aqui de Londres Gente, e olha, o legal, gente É que é muito fofo Porque é pequenininho Então também dá pra você colocar outro chocolate, né, mãe? Dá pra você colocar outras balinhas, tipo M&M E ele está lá na boca Tem que mexer no meu Bom Minha mãozinha está estalando Hum, gostoso Hum, espera, eu tenho que começar a estalar Eu tenho que ver a mãozinha Pronto Deixa o seu joinha pra gente Gostou? Meclua Se inscreva no canal Se você não é inscrito, né, Sabrina? Tem muitos vídeos superlegais aí pra baixo Desafios, brincadeiras, vlogs Hum Hum, esse é de maçã A minha bola vai ser melhor Eu amei Hum, mas que delícia A gente vê já perdeu um azul bem claro Esse aqui é o mesmo, assim Vai Esse aqui é o mesmo Aqui pra você Hum Hum O cheirinho dele é bom Hum Gostinho Nossa Minha boca está cheia Ele tem que ficar mastigando, né, né, porque eles são muito durinhos Pessoal, quem gostaria que a gente faça esse, é... Um sorteio de guloseimas aqui Deixa o seu like pra nós, né, Sabrina Se inscreva no canal Se tiver no site Se tiver um... No site O que eu faço, é? Você conhece? Regulação Ela tem que ver no seu canal Ficou vendo sua família Vem vendo vocês Não Tomando Isso é muito legal pra fazer com toda sua família Porque ele vem com esse pacotinho, assim, não Não Esbilidade Não ta parado? Ficou muito pouquinho Olha o que começa a fazer Vamos lançar primeiro e como tá na sua língua Não, mas tá normal A cor do meu cigarro é só qual com a sua Muita vez Não vou mudar a língua de cor não Vamos lá Eu ganhei! Eu ganhei! Porque tá muito doce Ó, tô chato de frente a frente Aí dá pras meninas verem melhor a mãe Mas tá mais um pouco, porque senão fica muito doce Hum 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 Fim na frente 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 Muito bem Hum Hum Uma delícia Hum Muito bom! Muito bom! Quase! É isso que a gente faz texer. Tem uma porta que a Sabrina tava achando que era o irmão dela que tava vindo pra pegar todos os chicletes, né Sabrina? Sabrina, é esperta! Que botou de olho na borda! Ah, Sabrina! Eu fui feliz no meio, então... Eu vou... Ah, é o final! Ai, quando ele vai perdendo doce, que aí ele dá pra estourar. Pessoal, então se inscreva no canal, deixe seu like pra gente, toca o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo, né Sabrina? Um vídeo super legal de trabalho. Quem gostaria que a gente fizesse um sorteio de vários guloseimas daqui de Londres? Deixa no comentário! Deixa o seu joinha! Tchau! 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 Tchau!